Mais um videozinho Todo dia fazendo a mesma coisa Pra ir amansando Dando banho Que ele fica mais manso E aos poucos encostando O segredo de amansar qualquer passarinho É primeiro dar banho Pra depois passar a mão nele A menina não fazia nada Não fazia nada Não fazia nada A menina também mandava pé A menina fica cá A menina era um pouco uma puta Que eu tinha A filha era danada Ela não pegava nada A menina foi embora A menina não tem nhoque A menina não tem nhoque A menina não fazia nada 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 A menina não fazia nada